Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana. A playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês com todos os casos que eu já contei, que são muitos, então vão lá maratonar. Não esquece do like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Quinta Misteriosa também é podcast, o link vai estar na descrição pra vocês poderem ouvir quando e onde quiserem. E também não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, me acompanhem por lá. E agora bora começar o caso de hoje. Rissa Dawn Trexler nasceu no dia 11 de outubro de 1968, filha de Gary Trexler e Vicky Monroe Trexler Oaks. Dois anos depois, sua irmã mais nova, Jodie nasceu. A família morava na rua North Shaver, na pequena cidade de Salisbury, condado de Rowan, que fica no estado norte-americano da Carolina do Norte. Salisbury não é uma cidade tão pequena, em um censo de 2021 tinha pouco mais de 35 mil habitantes. Mesmo assim, ela tinha algumas características de cidades bem pequenas, norte-americanas, onde todo mundo se conhece, são cidades seguras, pessoas se sentiam seguras, baixa criminalidade, as portas ficavam destrancadas e tal. Os pais de Vicky e avós das meninas, Walter Monroe e sua esposa, moravam na casa ao lado, então as meninas cresceram brincando no quintal dos avós, indo de uma casa para a outra, e a vizinhança onde eles moravam era considerada mais humilde. A Jodie conta que ela e a irmã eram muito próximas, mesmo tendo alguns desentendimentos completamente normais em uma relação entre duas irmãs. Elas dividiam o mesmo quarto e tudo que a Rissa fazia, a Jodie queria imitar, queria fazer igual. O lado do quarto da Rissa sempre era muito arrumado e limpo, ao contrário da parte da Jodie. Em junho de 1984, as duas estavam entrando nas férias de verão da escola, então a Jodie entraria no primeiro ano do ensino médio, e a Rissa no terceiro ano. A Jodie disse que a irmã tinha seus próprios amigos, então elas tinham se afastado um pouco, porque a Rissa já podia fazer algumas coisas que ela ainda não podia por conta da idade. No dia 15 de junho, era uma sexta-feira, fazia cerca de uma semana que as meninas estavam de férias, e a Rissa decidiu chamar dois de seus amigos para irem até a casa delas naquela tarde, para passarem um tempo juntos. Então, o Paul Rogers e o Jim, que estudavam com a Rissa, foram até a casa das meninas, e segundo o Paul, elas tinham um TV a cabo, então eles passaram um tempo assistindo a MTV. As meninas prepararam sanduíches, e os quatro ficaram na sala vendo TV e conversando. O Jim era o garoto mais engraçado da turma, e eles acreditavam que ele tinha uma paixão pela Rissa, mas todos sabiam que ela não olhava para ele dessa forma. Já o Paul era muito amigo dela, e a descreveu como uma garota boa, divertida e uma ótima amiga. Então, eles estavam se divertindo até que a Rissa comentou que ia começar a novela que ela assistia todos os dias, então os meninos não queriam assistir a novela e decidiram ir embora. E o Paul também tinha o trabalho dele que ia começar pouco tempo depois, então ele trabalhava no fast food, e os dois meninos decidiram ir embora. Então, eles vão embora e as meninas ficam sozinhas em casa, e cada uma vai fazer suas próprias coisas, então passa um tempinho, e a Jodi percebe que a Rissa não estava mais na sala, então ela dá uma procurada por ela, não encontra, e ela presumiu que ela tinha ido para a casa dos avós, então ela vai para lá também. E quando ela estava chegando na casa dos avós, ela percebeu que os carros, tanto da avó quanto da avô, não estavam na entrada, e que a porta estava trancada e fechada. Então, ela acreditou que a Rissa tinha saído com um deles de carro para fazer alguma coisa, o que não era algo incomum. Elas sempre estavam com os avós, então ela imaginou que isso tinha acontecido, e decidiu voltar para casa, então ela ficou no quarto delas, ouvindo música. A avó tinha ido no cabeleireiro, e o avô tinha ido no supermercado, então quando ele chega em casa, ele decide ir até o quarto de visitas, para ver se a Rissa ainda estava lá. E quando ele abre a porta, ele se depara com uma cena horrível, ele encontra o corpo dela no chão, todo ensanguinado, e ela estava nua. Por volta das 4h55, a Jodi escuta o avô dela gritando, então ela corre para a casa dele, e a primeira coisa que ele pede é para que ela ligue para a emergência, então ela liga. E nesse primeiro momento, ele não queria que a Neta entrasse no quarto, para encontrar aquela cena horrível, só que eventualmente ela abriu a porta do quarto e entrou, e aí nisso ele tinha coberto o corpo da Rissa com o Ansel, então a Jodi só conseguiu ver uma parte da cabeça dela e os cabelos, e aí ela disse que o quarto estava coberto de sangue. Poucos minutos depois, a Vi, que mãe das meninas chega, então quando ela está estacionando, ela percebe que o pai dela estava na frente da casa, e ele estava muito desesperado, então ela sai correndo para ver o que tinha acontecido, e ela acreditava que era alguma coisa com a mãe dela, com a avó das meninas, mas aí ela entra no quarto, encontra aquela cena horrível, e ela fica desesperada, fica histérica, começa a correr pela rua gritando. Então ela começou a correr pela rua, o irmão dela precisou pegar a caminhonete dele, ir atrás dela para trazer ela de volta. A polícia só chegou na casa por volta das 5h15, e já tinha se formado uma concentração de pessoas do lado de fora, as pessoas estavam curiosas para saber o que estava acontecendo. O detetive Rick trabalhava no departamento do xerife do condado de Rowan, e foi ele que atendeu a ocorrência. Ele se lembra de ter entrado no quarto e ter ficado horrorizado com a cena que ele viu. Ao observar a cena do crime, o policial percebeu que a Rissa havia levado múltiplas facadas na parte superior do seu corpo, eles observaram que havia sêmen em sua perna direita, e concluíram que havia a possibilidade dela ter sido violentada. Por volta das 7h, o corpo da Rissa é encaminhado ao necrotério, e já nesse momento, toda a movimentação na casa havia atraído ainda mais pessoas e mais curiosos, estavam ao redor da casa perguntando o que estava acontecendo lá. Depois que o corpo foi levado, a equipe do departamento de polícia começou a procurar por evidências dentro da residência. Eles não encontraram sinais de entrada forçada, eles coletaram todas as impressões digitais que conseguiram, mas todas pertenciam às pessoas que sempre estavam ali. Segundo a família, nada foi levado, e Rissa estava usando sua pulseira, o seu relógio e o seu anel. A arma do crime não estava no local, foram encontrados pedaços de cabelo, mas como estavam sem o bulbo ou a raiz capilar, a tecnologia da época não permitia testes avançados, fazendo com que aquele cabelo não tivesse valor para investigação. Os policiais queriam conversar com as últimas pessoas que teriam visto a Rissa viva naquele dia, então eles foram atrás dos amigos dela, do Paul e do Jim. Paul estava no trabalho e ficou sabendo da morte da amiga através dos policiais. Tanto ele quanto o Jim foram entrevistados de forma incansável pelos policiais, que não conseguiram ligá-los ao crime. Depois de acreditar que os amigos não eram mais suspeitos, eles começaram a virar os olhos para o avô da Rissa, e ele foi muito solícito desde o início, sempre ajudando no máximo que ele podia na investigação, então em pouco tempo ele também foi descartado. A autópsia concluiu que a Rissa havia levado um total de 18 facadas na parte superior do peito e no pescoço, três delas sendo cortes muito profundos, tanto que sua medula espinhal foi partida. A última facada que ela levou foi em seu ombro, porque a lâmina quebrou e acabou ficando presa ali. O legista fez uma coleta com suave no canal vaginal da Rissa e foi encontrado sêmen, assim como em sua perna. Na autópsia, eles não determinaram se a relação tinha sido consensual ou se havia ocorrido a violência, mas segundo a Jodi, conhecendo a Rissa como sua família conhecia, eles sabiam que ela não havia consentido o ato. A polícia estava seguindo tudo o que eles tinham, mas infelizmente não era muita coisa. Mesmo encontrando sêmen no corpo da Rissa, na época os exames de DNA não eram algo comum, eles precisariam de uma amostra para conseguir comparar, eles não tinham suspeitos viáveis até aquele momento. E sem resultados concretos na investigação, a população da pequena cidade de Salisbury começou a criar as próprias teorias sobre o que poderia ter acontecido. Então, se criaram inúmeras teorias, e uma delas era a de que o Paul tinha sido culpado e que ele tinha assassinado a amiga com uma faca de cozinha. Outras pessoas levantaram a teoria de que algum familiar poderia estar envolvido. Então, tinha uma teoria que eles criaram que talvez a Rissa tivesse um namorado secreto, que ninguém sabia, e que o avô chegou em casa e pegou ela com o namorado e a matou de raiva. Nessa mesma época, começaram a surgir muitos rumores sobre a família da Rissa. Então, as pessoas queriam uma resposta para o crime, queriam encontrar um culpado, e como a polícia não tinha suspeitos, eles começaram a criar inúmeras teorias com os membros da família da Rissa. Uma dessas teorias que é muito pesada é que as pessoas começaram a acreditar que o Walter, o avô, molestava as netas. E aí, a Jodie negou inúmeras vezes, disse que o avô jamais fez isso com elas. E a Vicky, a mãe das meninas também, disse que, em hipótese alguma, ele teria feito isso, que ele era um avô muito amoroso, que cuidava muito das meninas, e que essas alegações falsas machucavam muito ele e a família também. A Vicky também relatou que ela começou a ficar paranoica, que ela passava as noites acordada, pensando em tudo o que tinha acontecido, revivendo as memórias, e pensando em todas as possibilidades do que poderia ter realmente acontecido naquele dia. E como eu falei para vocês, a cidade era uma cidade pequena, mas não tão pequena assim, e mesmo assim virou um assunto principal, só se falava nisso. Em todos os lugares, as pessoas só falavam no caso, porque, como eu falei, o caso não estava andando, então não tinha suspeitos, a polícia não tinha prendido ninguém, então as pessoas estavam com muito medo e falando só sobre isso. O funeral aconteceu no dia 19 de junho de 1984, e muitas pessoas compareceram, pessoas que nem sequer conheciam a Rissa ou a família, mas que queriam mostrar apoio para eles, então muitas pessoas foram. O Paul e o Dean ajudaram a carregar o caixão da amiga, e foi um dia de muitas emoções, e as teorias não paravam, a partir desse dia começaram a surgir outras. No dia do funeral, muitas pessoas notaram que a Jodie parecia estar muito calma, muito serena, então as pessoas começaram a comentar que não era um comportamento normal para uma menina de 13 anos, que tinha acabado de perder a irmã. A expectativa que as pessoas tinham é que ela estivesse mais triste, ou que ela tivesse agido de outra forma, as pessoas até comentaram que esperavam até que ela surtasse um pouco durante o funeral, e como ela não fez nenhuma dessas coisas, as pessoas começaram a criar teorias agora, voltadas para a Jodie. E esse sentimento de desconfiança foi tanto que até a própria polícia começou a desconfiar dela também, então eles decidiram começar a conversar com ela, ela se tornou suspeita do caso, porque ela foi uma das últimas pessoas a ver a irmã, ela estava na casa ao lado, então o crime aconteceu na casa dos avós, e ela estava sozinha na casa ao lado, então ela contou para a polícia o que tinha acontecido, mas não tinha ninguém para corroborar com o álibi dela. Eles passaram a acreditar que talvez a Jodie tivesse cometido o crime naqueles 45 minutos em que o avô dela saiu da casa, então a Rissa realmente foi para a casa dos avós, e ela ficou lá enquanto o avô saiu para ir ao supermercado, então ele demorou 45 minutos, e a polícia acreditava que nesse meio tempo a Jodie teria cometido o crime, só que ela não tinha nenhum ferimento, nada nas mãos, absolutamente nada. Além disso, ela era mais nova que a Rissa, e ela era uma menina, então isso não explicava o sêmen, então começaram a surgir teorias de que ela tinha um cúmplice, que ela facilitou a entrada de um homem na casa, e teria ajudado no crime, então começaram até a acreditar que talvez ela tivesse deixado o Paul entrar na casa, e que ele teria cometido o crime. Segundo a Jodie, uma das grandes disseminadoras desses rumores, era uma das melhores amigas da Rissa, pois a sua mãe trabalhava nos Correios, e era um local onde a polícia da cidade passava muito tempo conversando com os funcionários, e foi ali que grande parte dessas teorias acabou se disseminando. Na escola, muitos jovens também passaram a acreditar que quem havia assassinado a Rissa era a sua irmã Jodie, e passaram a isolar ela, então ela sofria muito com toda essa situação. E sendo considerada a suspeita principal do caso, a Jodie passou por incansáveis entrevistas com a polícia, sem a presença dos seus pais ou de um advogado. A polícia tentava fazer com que ela confessasse o crime, dizendo, por exemplo, que haviam encontrado uma unha feminina no quarto, e que achavam que poderia pertencer a ela. E a Jodie respondeu que isso não era muito difícil de acontecer, já que ela e a Rissa viviam juntas naquele quarto. Além de passar por diversas entrevistas, ela precisou fornecer amostras de unhas, cabelo, saliva, e até mesmo amostras de pelo pubiano. Os policiais faziam com que ela repetisse o que aconteceu naquele dia diversas vezes, então... sempre fazendo ela repetir a mesma história pra ver se ela deixava escapar alguma coisa. E, na verdade, eles só pararam de entrevistá-la incansavelmente quando a família conseguiu um advogado. Mas todos esses rumores e as possibilidades da Jodie estar envolvida no crime afetaram muito a relação dela com a mãe. A Vicky sabia que a Jodie não tinha feito nada pra irmã, só que a polícia insistiu tanto nessa teoria, e falou sobre isso tantas vezes com ela, que depois de um tempo ela começou a acreditar também que a Jodie poderia estar envolvida. e ela também ficava pedindo pra Jodie contar a mesma história muitas vezes. A Jodie conta que ela evitava ficar pensando no que tinha acontecido com a irmã dela, porque era uma coisa que deixava ela muito mal, mas todas essas coisas que aconteceram afetaram muito a adolescência dela, que acabou sendo bem problemática. Ela tinha até fugido de casa e dito pros pais que ela só voltaria quando eles conseguissem sentar com ela pra ter uma conversa sem que eles questionassem ela sobre o crime. Ela teve uma adolescência muito difícil e em dado momento acabou se envolvendo com drogas e álcool, tendo que ir pra reabilitação com apenas 15 anos, e ela admite que foi uma adolescente muito rebelde, mas disse que sentia raiva de todo mundo, até mesmo da mãe, por tudo que ela havia passado e por como aquilo havia afetado sua saúde mental. A Vicky, a mãe das meninas, começou a acreditar que o caso jamais seria solucionado, porque já estava passando um tempo e não tinha suspeitos, não tinham novas pistas, e o caso acabou esfriando. E conforme os anos iam passando, sempre que entrava um detetive novo na delegacia, como o caso era extremamente conhecido e não solucionado, o novo detetive sempre pegava o caso e revisava tudo e começava uma investigação em cima do que eles tinham. Então, era um caso que era revisitado o tempo todo e aí os detetives novos iam conversar com todas as pessoas que já tinham sido interrogadas anteriormente, e aí meio que a história sempre voltava à tona por conta dessas investigações. E aí, no dia 9 de junho de 1988, a Vicky e o pai dela deram uma entrevista para a TV dizendo que eles queriam que o assassino fosse encontrado e que eles não acreditavam que a polícia estava fazendo um trabalho bom o suficiente. E mesmo 4 anos depois da morte da Ressa, a Jody continuava sendo vista como suspeita por muitas pessoas que chamavam ela de ovelha negra da família e isso seguiu até a vida adulta dela. Ela conta que os vizinhos gritavam para ela que ela era uma assassina e sempre nos lugares onde ela trabalhou. Assim que as pessoas descobriam quem ela era, começavam a chamá-la de nomes que remetiam a um assassinato. A Jody relata que por volta de 2010, quando as redes sociais como o Facebook emergiram, o caso passou para as redes sociais e ela via muitos posts sobre sua irmã e as pessoas na internet colocando à tona as antigas teorias do caso. A melhor amiga da Ressa na época criou um grupo de Facebook para que as pessoas discutissem sobre o que havia acontecido. A Jody disse que chegou a entrar no grupo, mas que ela foi retirada. E além da Jody, os rumores também afetaram outras pessoas envolvidas no caso, como os amigos da Ressa. O Jim, por exemplo, morreu aos 48 anos depois de passar anos entrando e saindo de reabilitações devido ao abuso de drogas e álcool. A relação entre o Paul e a Jody também foi afetada, pois pouco depois do assassinato eles pararam de se falar. O Paul havia começado a acreditar que ela pudesse estar envolvida porque era o que todo mundo falava. A Jody sempre quis que as pessoas soubessem o seu lado da história e entendessem que ela não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com a sua irmã. Então, em 2017, ela estava assistindo ao programa do Dr. Phil e viu que as pessoas faziam testes de polígrafo no programa. Mesmo com todos os interrogatórios na época do assassinato, a polícia nunca tinha submetido ela a um teste de polígrafo. Ela achou que seria uma boa oportunidade para que as pessoas vissem o seu lado da história e decidiu mandar um e-mail contando sobre o caso da sua irmã brevemente. Ela conta que achava que não seria respondida mas no dia 9 de abril de 2018 ela apareceu no programa. Ela fez o teste que durou cerca de duas horas e passou. Sua aparição no Dr. Phil trouxe aos holofotes de volta o caso e pressionou a polícia mais uma vez que recebeu novas dicas devido à publicidade que o caso recebeu. A Jody fez um novo teste de polígrafo com a polícia e novamente ela passou. E aí, cerca de nove pessoas que conversaram com a polícia afirmaram que se lembravam de ter visto um homem negro na região da casa da Ressa por volta do horário que a polícia estipulou que o assassino havia acontecido e cinco dessas pessoas afirmaram que esse homem estava correndo. O detetive e sargento Travis Schellenberger se envolveu na investigação do caso e revelou que haviam evidências que nunca passaram por testes devido à limitada tecnologia de 1984. Ao olhar nos arquivos ele encontrou os swabs que foram coletados na autópsia original e percebeu que eles permaneciam preservados. Ele enviou o material ao Laboratório de Crimes Estaduais da Carolina do Norte para análise e os exames revelaram um perfil de DNA masculino. A polícia não encontrou nenhum DNA correspondente em seu sistema de base de dados. Em março de 2019 os investigadores enviaram esse DNA obtido para o Parabon Nano Labs que é um laboratório particular localizado na Virgínia para análises mais detalhadas. No dia 8 de abril um relatório de genealogia genética revelou um nome. Baseado na amostra enviada eles utilizaram uma técnica reversa e acabaram identificando o homem através de parentes. Segundo a genealogista chefe C.C. Moore o processo utilizado para solucionar esse caso é chamado SNIP uma tecnologia mais avançada que já havia sido utilizada anteriormente em casos policiais. Os analistas são capazes de através desse processo olhar para uma parte maior do código genético da amostra e dessa forma eles conseguem prever parentes distantes. Com o DNA analisado eles submetem esses resultados à base de dados públicos do GEDMAT que é usado pelas autoridades para identificar suspeitos em muitos casos. O caso da Rissa foi o caso 88 no qual o time do Parabon Nano Labs ajudou a identificar o suspeito de uma cena de crime. Obtendo os perfis de DNA eles são capazes de ter uma lista de primos ou parentes e usam essas árvores genealógicas para chegar até o suspeito mais provável. O homem estava em seus 40 anos na época em que a Rissa foi morta. O cabelo que havia sido encontrado junto ao corpo da Rissa foi avaliado e concluiu-se que pertencia a uma pessoa afro-americana. O homem identificado como o assassino da Rissa era Curtis Edward Blair. Um homem afro-americano baseado em genética genealogia e evidências circunstanciais. Os investigadores receberam informações de que o homem trabalhava em uma Frittle Lay que é uma divisão da Pepsi Coke que fabrica os salgadinhos de milho da empresa. O local fica na cidade de Salisbury apenas a dois quarteirões de onde o avô de Rissa morava. O Curtis morava no condado de Rowan e tinha um histórico criminal de assalto à mão armada o que fez ele passar um tempo preso. Então essa descoberta do provável assassino deixou a família muito aliviada depois de tantos anos de finalmente poder chegar a um nome chegar a um suspeito realmente forte para o caso porém ele já tinha falecido em 2004. Também não haviam muitas informações sobre ele então eles conseguiram descobrir que depois de um tempo ele saiu da cidade e foi morar em outro condado em San Diego na Califórnia. Mas eles descobriram que o corpo dele tinha sido enterrado em um cemitério em Salisbury e agora o que eles precisavam era realmente comprovar que ele era o culpado. então para isso eles precisavam de uma amostra de DNA do Curtis para comparar com o DNA que eles já tinham do suspeito e se a comparação desse certo eles poderiam finalmente comprovar que ele era o culpado e não a Jody depois de tantos anos sendo considerada a principal suspeita. Então a polícia pede a autorização para fazer exumação do corpo para conseguir essa amostra de DNA eles conseguem a liberação e aí em agosto de 2019 chega a resposta de que realmente o Curtis era o culpado. Isso porque o DNA dele batia perfeitamente com o DNA de esperma que foi encontrado na RIS. Durante muitos anos diversos policiais trabalharam no caso e tentaram solucionar o caso então o Sargento Travis agradeceu todos os profissionais por isso porque todos eles preservaram muito bem todas as evidências do caso então desde o ano que aconteceu até ele ser solucionado tudo foi muito bem preservado e só graças a isso que eles conseguiram finalmente solucionar. Desde 1984 o Laboratório de Crimes produziu 10 testes diferentes e 14 relatórios de evidências no caso da Rissa e depois de 35 anos em aberto o caso finalmente foi solucionado. A família expressou muito alívio depois de tantos anos esperando por uma resposta porém como o Curtis já estava morto para eles isso também foi muito difícil porque eles queriam que o culpado fosse preso e pagasse pelo que ele fez para a Jolie também foi um alívio depois de tantos anos sendo julgada por todo mundo da cidade que acreditava que ela era culpada mesmo sem evidência alguma finalmente agora tinha uma resposta né e os testes mortais do Curtis que foram exumados para fazer esses testes foram enterrados novamente no mesmo lugar onde já estavam antes que é num cemitério em Salisbury e é isso esse foi o caso de hoje quero muito saber o que vocês acharam então me contem aqui nos comentários não esquece do like se você gostou do vídeo playlist completa do Kim está aqui na descrição para vocês com mais de 300 casos para vocês maratonarem não esquece do like que me ajuda muito na divulgação quem está misteriosa também é podcast e o link também está na descrição e não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo e é isso não esquece do like